Para quem precisa de um transplante, as estatísticas são preocupantes. Até setembro, mais de 900 pessoas no Piauí aguardavam por uma chance de vida através de um transplante de órgãos e tecidos. Mas essa situação não é exclusiva do Piauí. Em todo o país, mais de 40 mil pessoas aguardam por um órgão. E no caso do transplante de córneas, considerado um transplante de tecido, são mais de 25 mil. O total da fila ultrapassa 65 mil pessoas. O transplante é um procedimento da medicina muito especial. Porque para ocorrer um transplante é necessária uma doação de órgãos. Então nós temos no nosso estado filas bem grandes, tanto para córnea como para rim. A cada ano nós transplantamos um número X, mas a demanda também é muito grande. A entrada de novos pacientes é muito grande. E nós temos que trabalhar muito ainda na conscientização do ponto de vista da doação de órgão. Mostrar para a nossa sociedade que é um bem que vem da sociedade, que volta para a sociedade. E estamos trabalhando também muito na nossa rede hospitalar. Tanto para notificar esses potenciais doadores, quanto também cursos de capacitação para essas equipes. Acolher bem a família e dar essa oportunidade da doação de órgão. Surpreendentemente, dados do Sistema Nacional de Transplantes de 2021 revelam que 40,7% das famílias entrevistadas recusaram a doação. Uma estatística alarmante que representa quase a metade dos órgãos que deixam de ser doados. Para ser um doador, é simples. Basta conversar com a família sobre esse desejo. Porque aqui no Brasil, a doação de órgãos só acontece com a autorização familiar. É muito importante as nossas campanhas, é muito importante essa divulgação para todo o nosso estado. Porque muitas pessoas chegam, às vezes, nas nossas grandes emergências e ainda não conhecem esse processo. E você falar isso num momento de muita dor, num momento onde a pessoa perde um ente querido, é muito difícil. Então, tudo isso tem que ser falado, tem que ser conscientizado previamente. Muitas vezes, a doação só acontece porque o doador se manifestou em vida. Então, a família, nessa hora, ela toma essa decisão de doar. Isso é muito importante, essa divulgação.